Lift Detox Black. Será que é mais uma promessa falsa, milagrosa aí, emagrecedora de internet? Ou será que funciona mesmo? Bom, fica aqui que eu vou te falar tudinho sobre esse suplemento que tá dando o que falar. Se funciona, se não funciona, se vale a pena, se você vai emagrecer mesmo. Bom, fica aqui que eu vou te dar todas as informações. Gente, mas antes, muito cuidado. Só acessem o produto pelo site oficial do produtor, que é esse aqui que eu vou deixar debaixo da descrição do vídeo. Não sai clicando em qualquer link, depois não vai funcionar o suplemento, ou acaba comprando produto falsificado. Ele não é vendido em Marketplace, OLX, Mercado Livre, tá? Sei que a gente fica atentado e vê um preço mais barato, mas não é vendido, muito cuidado. E ele também não é vendido em farmácias. Por ser um suplemento natural, ele não é vendido em farmácias, ele não é medicamento, tá bom? Gente, vamos lá. O que é esse Lift Detox Black? Ele é um emagrecedor, mas ele é um suplemento emagrecedor 100% natural, aprovado pela Anvisa. Anvisa não tem contra-indicações, qualquer pessoa pode tomar, tá? A hora que você entrar no site, você vai ver toda a composição dele. Lá tem depoimento de pacientes também, antes e depois, que eu não posso falar aqui, senão o vídeo cai. Tá? Olha lá depois tudo direitinho. E assim, ele é aprovado pela Anvisa, ele é muito seguro, todo mundo tá tomando, tá? E o que ele vai fazer? Ele acelera o metabolismo. Ele gera saciedade, né? Quando você toma, ele gera aquela sensação de saciedade. Ela não te dá aquela ansiedade pra você comer, você não tem vontade de doce. Acelera o teu metabolismo, queima gordura. E o melhor, ele regula o teu intestino. A principal fator pra você emagrecer é regular o intestino. E ele regula muito bem, que é por isso que ele tá tão famoso e tendo tanto sucesso na internet. E assim, ele tira aquela também sensação de inchaço, sabe? Que a gente fica na mão, no rosto, né? E ele te dá muita energia também, tá bom? E assim, você tem 30 dias de garantia. Se você tomar por qualquer motivo, ai, não quero, pra mim não fez efeito, eles te devolvem o dinheiro. Mas o importante é te falar o quê? Você tem que fazer o tratamento correto, tratamento certo. Que eles indicam os profissionais, né? De 3 a 6 meses. Não adianta você tomar uma cápsula, depois pular 3 dias, tomar de novo, ou tomar por um mês. Ai, não fez resultado, vou comer. Não! Faz o passo a passo certinho, segue ali uma dieta, né? Certinha. E você não vai precisar se preocupar tanto com dieta, porque você vai tomar e você vai se sentir saciada. Você consegue seguir um programa melhor de dieta, porque você não tem fome. Simples assim, tá bom? E assim, depois que você voltar e fizer o tratamento, volta aqui e conta pra mim como foi a tua experiência. Se você conseguiu emagrecer, se tua autoestima tá melhor, né? Porque a gente vive melhor, é ruim a gente se sentir mal com a gente mesmo. Volta aqui e conta pra mim quanto que você emagreceu. Assim a gente difunde, né? O suplemento e ajuda mais gente a ficar mais feliz por aí. Tá bom? Espero que tenha gostado da dica de hoje. Fico por aqui. Beijo! Tchau!